Oi meninas, hoje eu venho mostrar para vocês uma receita de sopa de legumes com carne que o Roberto vai fazer e eu vou auxiliar ele. Nós estamos fazendo essa sopa todos os dias, a gente faz tipo duas vezes por semana, três vezes por semana. Aí a gente faz uma panela de 7 litros e a gente toma essa sopa à noite e o resto a gente põe para congelar, para ir tomando nas outras noites, porque com esse tempinho frio uma boa sopa cai bem né? E o Roberto tem uma mão para cozinhar que não é brincadeira, tanto é que foi ele que me ensinou a cozinhar. Então vamos lá, vamos começar a receita? 800 gramas de cubo médio de coxão mole. Aí você está colocando para? Estamos fritando. Para dar uma fritada? Estou fritando com tempero caseiro feito de sal grosso, cebola e alho. E um pouquinho de óleo para ajudar na fritura. Depois da fritura vamos colocar o tomate. E aí quando ele for colocar o tomate eu volto para explicar para vocês. Oi pessoal voltei. Então vocês estão vendo essa aguinha que está aqui? Na carne? Então essa aguinha aqui ela vai ter que secar todinha. Ela é a aguinha da carne. Aqui não tem água para ser colocada. Foi colocado um pouquinho de óleo com água. Um pouquinho de óleo com a carne. Essa carne, essa água que vocês estão vendo é o suco da carne que está sendo frita a carne e aí de vez em quando eu venho aqui dou uma mexidinha. E nós começamos três e quinze da tarde para adiantar. Porque nós estamos fazendo uma panela de sete litros. Aqui do lado tem outra... tem uma... tem uma chaleira esquentando a água porque assim que secar essa carne aqui nós vamos colocar a água já quente aqui dentro. Então daqui a pouco assim que terminar de fritar a carne eu volto para mostrar para vocês. Aí pessoal aqui nós terminamos de cozinhar a carne e o feijão. O Roberto já colocou chuchu né Roberto? Chuchu, tomate. Aqui o Roberto já colocou chuchu, tomate. A carne ferveu cerca de trinta minutos né? É isso? 45 minutos. 45 minutos. Agora aqui ó, eu ajudei ele a cortar os legumes, que é cenoura, mandioquinha. O que mais? Tem abobrinha aqui. Tem a abobrinha aqui e depois ele vai cortar a couve. Couve e repolho. Aí depois eu mostro para vocês de novo tudo cortadinho e bonitinho. Está aqui a panela de sete litros. Agora o Roberto acrescentou abobrinha cortada em cubos. Couve, couve e repolho. Agora a gente deixa ferver por mais ou menos, mais ou menos uns dois minutos. E aí eu vou colocar num pratinho e vou mostrar para vocês o resultado da panela deliciosa de sopa que ele faz. Então, o negócio hoje foi explosivo, mas foi entre mortos e feridos todos se salvaram. Então é isso aí, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A nossa sopa saiu, estamos só esperando ela terminar de cozinhar e quando eu terminar de cozinhar eu venho e mostro para vocês de novo. Ok? Até daqui a pouco. Oi meninas, foi até complicado hoje. O negócio é o seguinte, nós começamos a fazer a sopa e aí a panela de sete litros que a gente está acostumado a fazer a sopa, ela explodiu. Então o que aconteceu? Não é que explodiu, ela estourou porque o pino estava mal. Aí o Roberto colocou na... A válvula de segurança. A válvula de segurança, ele está falando na sala. A válvula de segurança estava maus. Aí nós transferimos para a panela de cinco litros. Aí cozinhamos a carne com tudo. Aí depois nós colocamos, aí ele levou consertar rapidinho. Aí na hora que nós fomos buscar a blanca, aí nós trouxemos a panela de volta e agora a panela está aqui. Gente do céu, olha a situação da pessoa. Olha a fumacinha saindo. Meu Deus do céu. Se vocês pudessem sentir o cheiro aí, gente do céu, olha. 7 litros de sopa deliciosa. Essa daqui a gente toma um pouco e depois a gente congela o resto para ir tomando. Que é muito boa. Muito boa. Olha. Sopa de legumes com carne. Que carne você comprou mesmo? Colchão mole. Colchão mole. Cozinhado 45 minutos. Facinho de fazer essa sopa. Coloca o colchão mole com tomate 45 minutos. E depois só vai acrescentando os legumes. Olha. Dessa vez cozinhou o feijão junto. E dessa vez cozinhou o feijão junto, gente. Está uma delícia. Não fizeram o feijão cozido. Vamos colocar. Então é isso, meninas. No momento é a sopa de legumes que nós fizemos, não. Que eu ajudei o meu marido a fazer, porque é ele que faz. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, meninas. Já estou no dia seguinte da sopa. E eu vim aqui explicar para vocês o que aconteceu na realidade com a panela. O problema não foi que a panela explodiu. O problema foi que o pino entupiu e aí a válvula de escape estourou. E eu vou mostrar para vocês direitinho o que aconteceu. O negócio é o seguinte. Essa válvula aqui, ó. Ela entupiu. E aí o que aconteceu? Por mais que eu limpe a panela, não adianta. Aí esse pino aqui entupiu. E aí o que aconteceu? Essa válvula aqui estourou e começou a sair um monte de vapor, né? Um monte de vapor da panela. Aí o meu marido falou para mim, corre lá e desliga. Corre lá e desliga a panela. E foi o que eu fiz. Eu corri e desliguei a panela. Aí ele veio e fez o resto. Tirou o ar da panela e tal. E aí ele fez o resto. Aí o que aconteceu? Ele levou automaticamente a panela para consertar. Aí o técnico foi. O rapaz que arrumou a panela foi. Arrumou a panela. E nós levamos em média uma hora para fazer essa sopa. Só que com esses atrasos, aí demorou das três horas nós fomos terminar a sopa. Era às sete horas da noite. Mas essa sopa é feita em uma hora. Entenderam? Então é isso que eu queria esclarecer para vocês. Quem gostou, clica no joinha. E se inscreve aqui no canal. E um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.